Senhor menino, falando de amor Quando você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só da você Quantos você já beijou, e eu só beijei quem amei Quando juntar quem amei, não dá você O que que você tem, tem, que as outras não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo com o seu, um abraço com o seu Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu, um abraço com o seu Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Quando você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só da você O que que você tem, tem, que as outras não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo com o seu, um abraço com o seu Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo com o seu, um abraço com o seu Olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Foca aí, gente, ele lê Ali não, pega Olha o que aconteceu, deu certinho com o seu E olha ela, olha ela Filha de papadinho, vem a dançar na favela E olha ela, desmanjando sedução Descendo a sua evoca e pra curtir no paredão E lá vem ela, lá vem ela Filha de papadinho, vem a dançar na favela E lá vem ela, desmanjando sedução Descendo a sua evoca e pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Lá vem ela, e lá vem ela Filha de papadinho, vem a dançar na favela E lá vem ela, desmanjando sedução Descendo a sua evoca e pra curtir no paredão E lá vem ela, lá vem ela Filha de papadinho, vem a dançar na favela E lá vem ela, desmanjando sedução Descendo a sua evoca e pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal